E olha que Píndaro de Carvalho, ao contrário de Barreira, tinha até batido a sua bolinha e chegou a ser lateral direito, com seu vistoso gorro de marinheiro da própria seleção no histórico jogo de 1914 contra os ingleses do Exeter City. Mas Píndaro de Carvalho, que não caiu no gosto popular, era mais cartola do que técnico e acabou entrando para a história como o primeiro responsável pelo fracasso de uma seleção brasileira em Copa do Mundo. Luiz Vinhaes foi o técnico da seleção para a Copa de 34 na Itália. Patriótico, Luiz Vinhaes fazia discursos inflamados antes dos jogos, que os próprios jogadores achavam ridículos. Vinhaes, apesar de seus discursos patrióticos, voltou com a seleção depois do primeiro jogo e endossando a pior campanha do Brasil numa Copa do Mundo. Ademar Pimenta teve sob seu comando em 38, para a Copa do Mundo da França, uma geração de jogadores só comparável à geração de 58. Era Leônidas da Silva, Tim, Romeu, Domingos da Guia, Perácio, Batesco, Hércules e Batatás no gol. Ademar Pimenta, apesar de alguns conceitos radicais, bec é bec, médio é médio, meia arma o jogo, ponta cruza e centroavante faz gol. Montou um time de respeito e só perdeu devido principalmente a falta de experiência internacional. O Brasil estava brigado com a Argentina e o Uruguai e não tinha contra quem treinar. Juntando isso a um total desconhecimento das regras do jogo. O grande Domingos fez um pênalti bobo com a bola fora do jogo contra o Piola. O Brasil perdeu nas semifinais para a Itália, que seria campeã. Alguns dias depois, o Brasil derrotou a Suécia por 4 a 2 e ficou com o terceiro lugar. Ademar Pimenta e seu time encantaram o mundo europeu e voltaram com o primeiro passo de um futebol que ainda engatinhava em organização rumo ao tri que o Brasil conquistaria 32 anos depois. O homem escolhido para conquistar a Copa do Mundo de 50 no Brasil era uma unanimidade nacional. Flávio Costa, técnico do Vasco da Gama e responsável pela conquista de dois títulos cariocas invictos nos anos de 47 e 49. Flávio Costa era um homem duro, com uma personalidade muito forte e acostumado a ser senhor absoluto das decisões. Não hesitou em afastar da seleção um dos maiores jogadores do Brasil em todos os tempos. O lendário Heleno de Freitas, simplesmente porque Heleno se atrasara num treino e discutira com ele. Flávio Costa armou um timasso, infelizmente só do meio de campo para frente. O talento de Bauer, Danilo, Tesourinha, Friaça, Maneca, Zizinho, Ademir, Jair Rosa Pinto e Chico era inegável. Agora, o mesmo não podia ser dito de Augusto, Juvenal e Bigode, os titulares da zaga. Barbosa era um grande goleiro, talvez o melhor do Brasil em todos os tempos, mas justamente a ele e a Bigode coube o pior papel que a história poderia reservar a um goleiro. Depois de arrasar a Suécia por 7 a 1 e a Espanha por 6 a 1, Flávio Costa nunca poderia imaginar que o destino lhe seria tão ingrato. E muito menos Barbosa, que entraria para a história como um réles frangueiro, depois de ter sido o maior goleiro do mundo. Depois da derrota na final para o Uruguai por 2 a 1, Flávio Costa nunca mais dirigiu uma seleção brasileira. Com Flávio Costa execrado, surgiu o nome de Zezé Moreira, um ex-médio de futebol violento e introdutor no Brasil do WM, um sistema praticado principalmente pelo futebol inglês. Três beques, dois médios, dois meias e três atacantes. Zezé ganhou o Pan-Americano de 52 no Chile com esse esquema e com uma seleção já com Castilho no gol. Djalma Santos na lateral direita, Nilton Santos na esquerda, Brandãozinho na linha média, Ademir, Pinga e Rodrigues no ataque. Venceu e foi mantido até a Copa da Suíça em 54. O azar de Zezé foi ter tido pela frente uma das melhores seleções do mundo em todos os tempos. A Hungria, de Puskas, Coxes, Zibor e Bózis, perdeu de 4 a 2 e perdeu também a compostura, dando com a chuteira na cabeça do adido cultural da Hungria. Com a chegada de João Avelange à presidência da CBD, o futebol brasileiro começou a se modernizar um pouco fora das quatro linhas. Para a Copa de 58 na Suécia, Avelange entregou a seleção nas mãos dos paulistas. Paulo Machado de Carvalho, próspero empresário do ramo das comunicações, foi nomeado chefe e escolheu um técnico até ali quase desconhecido. Vicente Ítalo Fiola. O gordo Fiola, um homem com um aspecto bonachão, que tinha a fama de dormir no banco de reservas durante os jogos, mas extremamente inteligente e sensível para as coisas do futebol. É bem verdade que Fiola demorou a se convencer que tinha que colocar Garrincha e Pelé no time. Mas quando foi necessário, entrou com os dois maiores fenômenos do futebol mundial e ganhou a primeira Copa do Mundo para o Brasil. Com o sagrado, o gordo Fiola só não foi técnico da Copa do Chile em 62, porque ficou doente. Em seu lugar, Paulo Machado de Carvalho chamou Aimoré Moreira, irmão de Zezé Moreira e um dos maiores estrategistas que o futebol brasileiro já conheceu. Mas, ao contrário de seu irmão, Aimoré era um bom sujeito. Para ele, nada mais existia do que o campo de futebol e seus jogadores. No Chile, Aimoré teve a sabedoria de conservar a base de 58. Mudou apenas Orlando por Zózio, porque o campeão de 58 estava jogando no Boca Juniors da Argentina. E olha que Aimoré perdeu Pelé no segundo jogo da Copa contra a Tchecoslováquia. Colocou Amarildo no lugar do rei e trouxe a Copa pela segunda vez para o Brasil. Em 66, Fiola já estava recuperado e voltou a dirigir a seleção. Mas, movido pelo sentimento de amizade e gratidão, Fiola cometeu um erro. Apegou-se ao passado. Convocou 44 jogadores, entre eles, todos os campeões de 58 e 62. E mais do que isso, dispensou jovens como Carlos Alberto Torres em favor de Djalma Santos. Conservou Zito, Bellini, Orlando, Gilmar, Garrincha, já sem condições. Em três jogos, ganhou o primeiro e perdeu os dois seguintes, para Portugal e Hungria. Um triste fim para uma geração que merece as maiores glórias. Avelange resolveu colocar João Saldanha como técnico da seleção para as eliminatórias de 69. Foi uma verdadeira revolução. Saldanha convocou 22 jogadores, aos quais chamou de feras. Pegou como base o time do Santos, de Pelé e companhia, e determinou de cara quem era titular e reserva. Recolocou a seleção no caminho das vitórias e montou um time fantástico. Ganhou os seis jogos das eliminatórias contra a Venezuela, Colômbia e Paraguai e classificou o Brasil para a Copa de 70, no México. Mas foi aí que a história inverteu seu curso. Era tempo de ditadura, de militarismo. O presidente era Garrastazu Médici e João Saldanha, um velho e conhecido simpatizante do comunismo. Sua carreira de técnico da seleção durou pouco. Um dia, quando lhe disseram que o presidente gostaria de ver Darío, o Dadá Maravilha, na seleção, ele respondeu, eu não me meto no ministério dele e não quero que ele se meta na minha seleção. Daí, a cair foi um passo. No seu lugar, foi chamado às pressas Mário Jorge Lobo Zagallo, e campeão mundial em 58 e 62 como jogador. Zagallo teve a sabedoria de convocar Darío, que não jogou nenhuma partida no México, mas que sossegou o orgulho do presidente. Fazendo algumas modificações no time de João Saldanha, Piazza no lugar de Joel Camargo, Everaldo no de Marco Antônio e Rivelino no de Edu, Zagallo levou o Brasil ao tricampeonato, um título inesquecível, o mais importante do futebol brasileiro, e entrou para a história ao lado de Pelé como os únicos tricampeões de futebol em todo o mundo. Zagallo continuou no comando para a Copa de 74 na Alemanha, mas aí sem Pelé, que anunciara sua retirada tanto do Santos quanto da seleção. Cercado por problemas dentro e fora do time, Zagallo se perdeu e ainda por cima deu o azar de cruzar com um dos maiores times da história do futebol, a Laranja Mecânica ou o carrossel holandês. Depois de alguns jogos ridículos como a vitória sobre o Zagallo por 3 a 0 e um frango histórico do goleiro adversário, o Brasil foi eliminado pela Holanda de Cruyff e mais do que isso, perdeu o terceiro lugar para a Polônia por 1 a 0 ou de lato. Foi o fim de Zagallo como técnico da seleção. Para o lugar de Zagallo foi chamado um técnico que marcou época no futebol brasileiro, Osvaldo Brandão. Gaúcho, homem curtido, Brandão tinha um modo todo especial de lidar com o futebol. Seu palavreado como marca o 5 ou chega junto surpreendeu e desagradou a imprensa carioca. Brandão, em 21 jogos na seleção, só perdeu um. E foi justamente dessa derrota que... Para seu lugar foi chamado um jovem capitão do exército. O Brasil ainda vivia a ditadura. Cláudio Coutinho, que despontava no Flamengo como técnico depois de ter sido preparador físico da seleção de 70. Bem falante, Coutinho, que falava francês e inglês fluentemente, impressionou e revolucionou também o futebol brasileiro. Com termos como overlapping e ponto futuro, que entraram definitivamente para o vocabulário do futebol moderno, Coutinho armou uma boa seleção para a Copa de 78 na Argentina. Mas, como bom militar, cometeu um erro. Cortou Paulo Roberto Falcão, bicampeão brasileiro com o Inter de Porto Alegre devido a uma discussão no banco de reservas. Coutinho não perdeu nenhum jogo na Copa da Argentina. Ficou com o terceiro lugar invicto e lançou uma frase histórica. Somos os campeões... Para a Copa de 82 na Espanha surgiu a quarta geração de craques do futebol brasileiro. A primeira em 38, a segunda em 58, a terceira em 70. Leandro, Júnior, Toninho Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates e Éder enchiam os olhos de qualquer torcedor do mundo e encheram os olhos do novo treinador da seleção, Tele Santana. Tele, um ex-ponta-direita de talento, é um técnico perseguidor da perfeição. Ranzinza, Rabugento, extremamente brincalhão e simpático fora do campo, Tele armou um time maravilhoso. O melhor dos tempos modernos e encantou o mundo inteiro. Numa tarde, Sarriano, a sorte lhe virou as costas e a seleção perdeu um jogo incrível para a Itália. O mundo inteiro lamentou não a vitória da Itália, mas a derrota do futebol mais bonito do mundo. Com a queda de Tele logo depois da derrota, o Brasil procurou algumas soluções. Carlos Alberto Parreira foi a primeira, mas após uma campanha medíocre, 14 jogos, 5 vitórias, 2 derrotas e 7 empates, Parreira foi substituído por Edu Antunes, irmão de Zico. Edu quase não teve tempo para mostrar se tinha qualidades ou não. depois de 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota, foi substituído por Evaristo Macedo, que entrou para a história como o pior técnico da seleção em todos os tempos. Em 6 jogos, Evaristo obteve 3 vitórias e 3 derrotas e foi rapidamente substituído por Tele Santana para a Copa de 86 no México. Em 86, Tele já não pôde contar com Leandro machucado e cortado em Belo Horizonte por indisciplina. Toninho Cerezo machucado e cortado na cidade do México e pouco contou com Zico que tentava se recuperar de uma lesão e uma operação no joelho. Mesmo assim, Tele montou um time e não perdeu nenhum jogo, mas acabou sendo eliminado pela França nos pênaltis depois de um empate em 1 a 1. depois disso, Tele jurou que nunca mais dirigiria a seleção. E foi assim, graças a esse juramento que Carlos Alberto Silva assumiu a direção da seleção. Ficou 2 anos, conseguiu 28 vitórias em 45 jogos, 12 empates e apenas 5 derrotas, mas não se aguentou até a Copa de 90. Foi substituído em 89 por Sebastião Lazzarone que classificou o Brasil nas eliminatórias e ganhou a Copa América, mas que foi um desastre na Copa. Ganancioso, Lazzarone não esperou fazer a cama para ganhar dinheiro. Fez uma série de comerciais para a televisão e acordos com a Pepsi Cola. Os jogadores não gostaram e a torcida menos ainda da produção durante a Copa. Como aconteceu em 1930 com Píndaro de Carvalho, 60 anos depois aconteceu com Lazzarone, que até hoje é chamado de burro pelos torcedores e se transformou num dos inimigos do futebol brasileiro. agora voltamos à era Carlos Alberto Parreira, que está nos fazendo sofrer. Foram 26 jogos com Parreira, 14 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, sendo que nas eliminatórias foram 3 jogos, um empate, uma derrota e uma vitória pouco convincente contra a Venezuela. Não é à toa que andam dizendo que ele é burro.